Muito bem, vamos lá! Vídeo de HTML da faixa branca do VizUpdate, a sintaxe básica do HTML, ok? Então, eu vou criar um arquivo index.html aqui, e eu vou escrever aqui um doctype.html, beleza? HTML cuja linguagem é português brasileiro. Então, veja só, é claro, o seu editor tem um template pronto disso aqui, mas a gente realmente espera que você seja capaz de escrever esse código do zero. Então, dependendo da sorte que você der na entrevista, a gente vai fazer perguntas diferentes para cada pessoa, mas você pode ser perguntado sobre isso, você pode, inclusive, precisar demonstrar e tal. Então, exercite escrever do zero. O HTML tem, então, duas grandes tags aqui, o head e o bag. O mínimo que você tem que ter no head aqui, você vai ter um meta com o char set. B não, o tf8. E uma tag title. Isso aqui é o mínimo que você tem que ter no head. A tag body aqui dentro. E aí, agora a gente vai para a estrutura semântica básica aqui, tá? Então, a minha tag body vai ter um article que vai conter o meu texto. Exercício de HTML. E aí, claro, escreve o seu t, o que você quiser, tá? Eu vou fazer um exercício aqui escrevendo sobre o fato de eu estar estudando HTML, mas não precisa ser isso. Pode ser qualquer texto aí. O que você quiser. Você pode, inclusive, pegar o texto de algum lugar e colar aqui e formatar esse texto, tá? Você não vai copiar o código de algum lugar, hein? Então, estou estudando HTML e este exercício demonstra minha proficiência. Sei fazer listas ordenadas. Ah, então, escreveu um exemplo de OL aqui, né? Que mais que pedia lá? Um exemplo de UL. E aí, eu vou escrever um exemplo de UL. É sempre legal a gente ir olhando aqui como está ficando, né? Olha aí, que beleza. É melhor eu ir para o outro lado, assim. Muito bem. Então, está aí, o L, OL. E de definição. Então, aqui vai uma DL, uma lista de definições. Adelações. Vamos lá. Lista de definições. Ok, estou demonstrando aqui. A gente também pede lá para demonstrar um aside. Tchau, tchau. E aí, dentro da minha navegação, eu vou colocar uma lista. E aí, links quaisquer era. E aí, só sites muito importantes. Está lá a minha navegação, beleza? Para eu ter certeza, eu abro aqui um validatorw3.org, porque afinal de contas, é um exercício de fundamentos. Então, mostrar que eu sei escrever HTML mesmo, do zero e tal. Então, um bom jeito de eu testar isso é eu vir aqui, colocar meu arquivo. Se der algum problema, a gente vai corrigir. Vamos ver. Aí, ele está dizendo aqui, tem que evitar slash on void elements. Então, não é um problema, não está errado. Meu HTML foi validado, mas ele deu uma recomendação aqui. Vamos tirar, vai. Olha lá, nenhum erro para mostrar, beleza? Certinho, meu HTML é válido. É isso que a gente espera que você faça. Ah, mas eu queria já colocar aqui um header e etc. Pode, pode. Botar header e footer, por exemplo, pode, tá? Não precisa. Então, fica a seu critério. Se você quiser deixar um pouquinho mais complexo que isso, eu recomendo que você não perca tempo nisso, não. Vai ter chance de fazer isso depois. Não se preocupe, beleza? É isso aí. Próximo vídeo, CSS.